E aí 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 Quando eu tava gravando o diazinho pro canal En Correria do dia a dia tá a mil Inclusive, então eu queria gravar esse vídeo Fiz ela mesmo na correria Eu estava gravando o exercício, porque a moto estava na oficina, aqui no motorema Estou ganhando a rede de comando na motoco que começou a bater Aí parei a moto uma semaninha, aí estava trabalhando em outro lugar também Daí uma correria, lascada, só não quis gravar vídeo Agora, deve estar um puta vento No Audi, aí vamos descer aqui Não, não vai descer Vamos descer na rua de baixo ali E ver se diminui um pouco o vento Quem lembra quando eu vivia passando na top aqui, hein? Vamos descer Entramos na primavera, né rapaziada? Agora já está voltando a fazer o sozinho, chega de chuva graças a Deus Olha, tem coisa melhor cara, nesse calorzinho, andar de moto, é arriscado, andar só de bermuda, de camiseta, é muito gostoso Ventinho preto, ventinho preto, geladinho Nossa, calor, oxe Muito bom Nossa, geladinha Olha só que doideiro rapazi Tá rapaziada Queria agradecer a todo mundo aí que mesmo, né O canal com pouca frequência de vídeo aí Tem, enfim Mesmo assim continua sendo inscrito É, creio que agora vamos voltar melhor as gravações Até porque tinha dado pau no LED da minha câmera Tinha parado o display dela Então eu não conseguia ver o que estava gravando Aí agora o tempo que carga essa água assim de frente voltou Então... Tá mais fácil de gravar E a câmera tem muita opção Tem câmera de... Ela fica cortando vídeo cada 3 minutos Eu grava direto Eu sou isso Um dia não chega lá, né Esse aí, né Então creio que agora os vídeos vão voltar com mais frequência Porque não Fazer o máximo possível pra voltar os vídeos com frequência Um viadinho aqui E... Já estamos rumo aos dois caras e o filho Muito obrigado a todo mundo aí Tem que... Mas... Descer aqui pra baixo também Na rua de baixo consigo... Dá pra andar em uma velocidade menor, né Então... Olha só, mano Que a XRE é doida É que o XRE é do... Do mano do grupo do ataque Então se você também quiser entrar no... Nosso grupo do ar Link do grupo vai estar aí na descrição Entra lá, manda um salve E a gente troca uma ideia E... Eu tô devendo um vídeo pra vocês que é o vídeo da apresentação da moto, né Mano Ver se eu consigo... Gravar durante essa semana ainda Gravar a apresentação dela Mostrar os detalhes como que ela tava O que tem que ter que já fiz, o que eu não fiz, o que eu tenho que fazer E... Eu vou gravar um rolezão aí, moço Em uma cidade de vinho, alguma coisa assim Certo? Então... Fazendo tudo pra voltar os vídeos pra frequência Muito obrigado a todo mundo aí Que é... Acompanha o canal Vão compartilhar aí o canal Vão compartilhar aí o canal, né rapaziada Pra gente chegar nos dois caras inscritos Muito obrigado a todo mundo Deu rapidão Chegando no trabalho de novo E é isso aí Valeu, falou Fui Vão rolhar todos Tamo junto Ô... Ô... Nóis Tchau